Música Já fez luz da glória eterna De Jesus o rei dos reis Pregue os reis dos reis de mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se nós não cairmos Vencendo o rei de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei de Jesus O marim fechando os dentes A batalha já sobrou Está vendido o seu povo Contigo nos avançou O marim fechando o rei de Jesus O marim fechando o rei de Jesus O marim fechando o rei de Jesus Glória, 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 aleluia Vencendo o rei de Jesus E sem glória, glória, aleluia Vencendo o rei de Jesus O marim fechando o rei de Jesus Abre o rei de Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei de Jesus Vencendo o rei de Jesus E com o que é cruzado As nações amizadas Todos grandes e pequenos O suíço alentará E com o que é cruzado Os seguidos rio de Jesus E com o que é cruzado E com o que é cruzado E com o que é cruzado Vencendo o rei de Jesus Abra o suíço Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei de Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencendo o bem, vencendo o bem Vencendo o bem, Jesus Aleluia! Vencendo o bem, vencendo o bem